Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é essa golinha super fofa. Fiz ela toda trabalhada nos leques e nos pontos puff e ficou essa graça aqui. Espero que vocês gostem. Confira seguir a lista de materiais para a confecção da nossa gola. Para a aula de hoje vamos utilizar o fio hobby na cor cinza. A cor é a número 700. Também vamos utilizar a agulha 7mm. É uma tesoura para arremates. Caso você vá utilizar outro fio, quanto mais grosso for o fio, maior a gola vai ficar. Quanto mais fino, menor ela fica. O teste do hobby é o 625. Então, quanto maior o teste, mais grosso é o fio. A agulha também você pode alternar e usar uma agulha mais fina ou mais grossa. Quanto mais fina, menor a gola fica. E quanto mais grossa, maior ela vai ficar. O fio eu utilizei um novelo e sobrou esse pouquinho de fio. Então, caso você queira aumentar a gola, terá que utilizar dois novelinhos do fio hobby. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar início a nossa gola com 84 correntes. Caso você queira aumentar ou diminuir, aumenta ou diminui de 14 em 14 correntinhas. Aqui temos mais ou menos 68 centímetros. Então, agora nós vamos ajeitar a correntinha para que ela não fique torcida. Então, vem ajeitando ela. Então, introduz a agulha aqui na correntinha inicial. E aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora, nós vamos iniciar com uma corrente. Nós vamos trabalhar com um ponto baixo. Introduz a agulha na correntinha, laça o fio, deixa os dois na agulha e tira os dois de uma vez só. Então, nós vamos trabalhar com um ponto baixo. Aproveita aqui para esconder o fiozinho para cada corrente de base. Então, no total nós teremos 84 pontos baixos. Será um ponto para cada correntinha de base. Desta forma. Então, vem na próxima corrente. Introduz, laça o fio e tira os dois de uma vez só. Então, vou repetir essa sequência até o final da corrente. E muito cuidado para que a corrente não fique torcida, tá pessoal? Então, vou repetir essa sequência de um ponto baixo para cada corrente até o final da carreira. E eu volto para finalizar a carreira com vocês. um ponto baixo para cada correntinha dando um total de 84 pontos baixos. Para finalizar a carreira vamos vir aqui na correntinha inicial e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo desta forma. Para dar início ao primeiro ponto nós vamos iniciar com duas correntinhas bem soltinhas assim. Agora, nós vamos fazer um ponto ponto puff com três laçadas. Então, dá a laçada na agulha, introduz aqui no ponto de base, laça o fio, alonga e deixa na agulha. Novamente, dá a laçada, introduz no ponto de base, laça o fio lá atrás, alonga e deixa na agulha. E mais uma vez, dá a laçada, introduz, puxa o fiozinho, alonga, deixa na agulha. Agora, laça o fio, tira todos e deixa os dois últimos. Então, laça o fio novamente e fecha o pontinho, formando o ponto puff com três laçadinhas. Uma corrente de espaço da laçada. Aqui nós vamos pular três pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto, vamos fazer um leque com três pontos altos. Então, dá a laçada, introduz, tira de dois em dois, formando ponto alto. São três pontos altos no mesmo ponto de base, duas correntes e mais três pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nosso likezinho será três pontos, duas correntes e três pontos no mesmo ponto de base. E vai ficar assim. Agora, vamos pular dois pontos de base. um, dois. No terceiro, vamos fazer um ponto baixo, subir duas correntes e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Dá a laçada, pula dois pontos, vem no terceiro. Aqui, vamos trabalhar novamente um leque. Então, serão três pontos, duas correntes e mais três pontos no mesmo ponto de base. E vai ficar desta forma. Então, nós vamos repetir essa sequência até o final. Entre o leque e o ponto puff, uma corrente. Dá a laçada na agulha, pula três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, vamos fazer o ponto puff com as três laçadinhas. Uma, duas, três. Tira todos, deixa os dois últimos para fechar o pontinho. Uma corrente, pula três pontos de base. Um, dois, três. E aqui, inicia o leque novamente. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Sempre teremos um ponto puff, uma corrente, pulando três pontos de base. Então, entre o leque e o ponto puff, sempre pula três pontos. pontos. Entre o leque e o ponto baixo, sempre será dois pontinhos. Então, é o leque com três pontos, duas correntes e três pontos no mesmo ponto de base. Pula dois pontinhos e faz um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Pula dois pontos e faz um leque novamente. corrente. Entre o leque e o ponto puff, pula três pontinhos com uma corrente de espaço. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Então, vou fazer essa repetição e volto para finalizar com vocês. Repetir a sequência até o final da carreira e vai ficar desta forma. Aqui, para finalizar, vamos fazer uma corrente, vamos vir em cima do ponto puff e fazer um ponto baixíssimo. E vai ficar desta forma. A próxima carreira, nós vamos dar início com uma corrente e aqui do lado do ponto puff, vamos fazer um ponto baixo. baixo. Desta forma. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cima dos três pontos altos iniciais aqui do lequezinho. Aqui, na correntinha, vamos fazer um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo. baixo. Duas correntes de espaço. Dá a laçada. Entre os dois leques, aqui nas duas correntinhas, nós vamos fazer um ponto puff. Então, dá a laçada, introduz aqui nas duas correntinhas, alonga o fio. Dá a laçada, introduz, puxa, alonga. Vamos fazer o ponto puff com as três laçadas. Tirou todos e fecha com os dois últimos. Duas correntes em cima do próximo leque, nas correntinhas. Um ponto baixo, duas correntes e mais um ponto baixo. E um ponto baixo em cima dos três pontos altos do lequezinho. Chegamos novamente no ponto puff. Aqui na correntinha, vamos fazer um ponto baixo, duas correntes, pulo o ponto puff bem do ladinho dele e faz mais um ponto baixo. Um ponto baixo, desta forma. Agora, vamos fazer três pontos baixos em cima dos três primeiros pontos do leque. Na correntinha. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes de espaço, e vamos fazer o ponto puff aqui nas duas correntes entre os leques. Então, é o ponto puff com as nossas três laçadas. Dois, três. Tirou todos e fecha com os dois últimos. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Vamos fazer três pontos baixos em cima dos três primeiros pontos do leque, nas correntinhas. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Duas correntes de espaço, um ponto puff em cima das duas correntinhas que fica entre os leques. Duas correntes. No próximo leque, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo em cima das correntinhas. Três pontos em cima dos três pontos finais. Um ponto baixo antes do ponto puff, duas correntes, um ponto baixo depois do ponto puff. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. E volto pra finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da carreira e vai ficar desta forma. Então, contornamos com ponto baixo aqui em cima do ponto puff, fizemos duas correntes e um ponto puff entre os leques. Agora, vamos finalizar com uma corrente e um ponto baixíssimo em cima do pontinho baixo inicial. Desta forma. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para cada ponto baixo de base. Até chegar aqui nas duas correntinhas em cima do leque. Então, é um ponto baixíssimo em cima de cada ponto baixo. Eu cheguei aqui nas duas correntinhas. Aqui, nós vamos iniciar com três correntes da laçada. Volta dentro da correntinha e faz o ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um novo leque. Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Dois. Três pontos. Três pontos. Então, é um lequezinho em cima da correntinha que está em cima do leque da carreira anterior. Vamos vir aqui antes do ponto puff e fazer um ponto baixo. Duas correntes. Pula o ponto puff e vem na próxima corrente, um ponto baixo. E faz um novo leque em cima das duas correntinhas em cima do leque da carreira anterior. Então, são três pontos altos. Dois. Três. Duas correntes. E mais três pontos altos, formando o nosso lequezinho. Dois. Três. E vai ficar desta forma. Agora, nós vamos fazer o ponto puff igual fizemos aqui na primeira carreira. Uma corrente da laçada. Vem aqui em cima das duas correntinhas em cima do ponto puff e faz o ponto puff com as três laçadinhas. Duas. Três. Tira todos, deixa os dois últimos, fecha o ponto. Uma corrente. E vem aqui em cima das próximas correntinhas para fazer o lequezinho. E vai ficando desta forma. Nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Essa carreira é exatamente igual a primeira carreira de lequezinhos. Então, é um leque, um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo em cima do ponto puff. E mais um lequezinho. Uma corrente de espaço, um ponto puff em cima das correntinhas que está em cima do ponto puff. Então, vou repetir esta sequência até o final da carreira. E volto a mostrar pra vocês a continuação da nossa gola. Repetir a sequência até o final da carreira e vai ficar desta forma. Fica super lindo esse ponto, não é mesmo? Agora, nós vamos finalizar a carreira com uma correntinha e fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha inicial. Desta forma. A partir daqui, a nossa gola será repetição. Então, nós vamos repetir essas duas carreiras até atingir o tamanho desejado. Então, uma carreira será o contorno de pontos baixos com uma corrente em cima do ponto puff. E um ponto puff aqui no meio dos leques. Então, a próxima carreira, nós teremos um ponto puff aqui em cima dessas duas correntinhas. Igual a carreira anterior. E a outra carreira será os dois leques com um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo em cima do ponto puff. E um ponto puff em cima das duas correntinhas da carreira anterior. Então, nós vamos repetir essas duas carreiras até atingir o tamanho desejado. Então, vou repetir essas duas carreiras. E eu volto a mostrar pra vocês o tamanho que ficou a gola e quantas repetições eu fiz. Então, aqui eu fiz as repetições. No caso, eu repeti mais três vezes a sequência das duas carreiras. Então, uma carreira com os dois leques. E o ponto puff aqui no centro. E a próxima carreira contornando com pontos baixos. E o ponto puff aqui entre os dois leques. Então, repetir as duas carreiras mais três vezes. Aqui a gola ficou com mais ou menos 17 cm. Agora, eu vou mostrar pra vocês a continuação da gola. Aqui, eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Um ponto para cada ponto de base. Assim como fizemos nas outras carreiras. Desde o início. Até chegar aqui nas duas correntinhas da carreira anterior. Desta forma. Aqui onde temos as duas correntinhas, vamos iniciar com uma corrente. Um ponto baixo em cima das duas correntinhas. Um ponto baixo em cima do ponto baixo. Desta forma. Aqui, entre um leque e outro, temos duas correntinhas. Onde temos o ponto puff. Então, aqui serão dois pontos baixos. Um para cada corrente de base. Em cima do ponto puff, um ponto baixo. Aqui nas duas correntinhas, dois pontos baixos. Um ponto em cima do primeiro ponto. E um em cima das duas correntinhas. Então, aqui em cima do ponto puff, que está entre um leque e outro. Teremos um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui do espaço de uma correntinha até a outra que está em cima do leque. Aqui no centro, nós vamos fazer duas correntes. E vamos fazer o ponto puff aqui em cima das duas correntinhas. Com as três laçadas. Um, dois, três. Tira todos, laça novamente e fecha o ponto. Duas correntes. Vem novamente nas duas correntinhas em cima do leque. E vamos contornar. Um ponto baixo para cada ponto de base. Igual fizemos aqui em cima do primeiro. Então, aqui em cima do ponto puff, entre os dois leques, teremos um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui no centro, teremos um ponto puff. Então, faz um ponto baixo em cima das duas correntinhas. Duas correntes de espaço, o ponto puff, duas correntes de espaço e um ponto em cima das próximas duas correntes. E contorna toda essa parte com pontos baixos. Então, nós vamos repetir esta sequência até o final da carreira. Então, vou trabalhar até chegar aqui no ponto puff e volto a mostrar para vocês a continuação. Trabalhei toda a volta da carreira. Tô contornando com pontos baixos em cima dos dois leques. E aqui no centro, com duas correntes, um ponto puff e duas correntes. Para finalizar, fiz o meu ponto puff, duas correntinhas. Agora, vamos vir aqui em cima do pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Para fechar a carreira. Agora, nós vamos trabalhar o acabamento final. Então, vou iniciar com uma corrente e volto nos meus pontos de base. Um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar com um ponto baixo para cada ponto de base. É um ponto em cima de cada ponto baixo. E um ponto para cada corrente. Então, aqui fizemos os pontinhos em cima da parte de pontos baixos da carreira anterior. E aqui nas duas correntes, dois pontos baixos. Em cima do ponto puff, um ponto baixo e dois pontos aqui nas duas correntinhas. E assim, nós vamos trabalhar até o final da carreira. Então, vou trabalhar toda a volta da carreira e volto para finalizar com vocês. Trabalhei toda a volta da carreira, contornando com um ponto baixo para cada ponto de base. E vai ficar desta forma. Para finalizar, eu vou vim no pontinho baixo inicial e fazer um ponto baixíssimo. Desta forma. Corta o fio. Puxa o fio todo para frente. Divide o fio em dois. Vem um pontinho ao lado. Puxa um dos fiozinhos para a parte de trás. E aqui dá dois nozinhos. Para que o trabalho não desmanche. Então, é só esconder esse fio por baixo dos pontos de base. E a nossa gola vai estar pronta. Então, vou esconder o fiozinho e volto a mostrar para vocês como que ficou a gola. Então, pessoal. Hoje, eu vim mostrar para vocês um pouquinho do estúdio que eu estou utilizando para tirar as fotos das peças aqui do canal. E também lá do Instagram. Olha só as fotos como ficam maravilhosas. Cada detalhe da peça aparece na foto. Então, vou deixar o link da Mutu aqui na descrição do vídeo. Corre lá e já garanta seu estúdio. Então, pessoal. Aqui está a nossa gola concluída. Fica super linda, não é mesmo? Esse ponto fica todo trabalhadinho. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, deixe o seu joinha aqui no vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para receber as próximas novidades. Beijos e até a próxima, pessoal!